E fala galera, beleza? Aqui é o Murilo e hoje eu vim trazer para vocês mais uma parte aqui do meu Detonado de Resident Evil 3 Remake, jogando no modo Inferno sem os itens da loja e esta é a partida número 9, penúltimo vídeo da série. Então vamos lá, carregar aqui e vamos continuar. Let's go! Rumo a caminho do Nest 2, que é uma instalação subterrânea da Umbrella, onde a gente precisa conseguir uma vacina contra o vírus. Então, essa vacina vai ser importante para a gente salvar o mundo, né? O país. Então, eu troquei aqui o traje da Jill. É a Jill, equipamento da Stars. Beleza? Tá bom, até bugou o menu, mas de boa, de boa. Aqui, vamos checar o computador, registro não concluído, pause para ler. Em seguida vai ter uma cutscene com o Tyrell, que vai nos encontrar aqui. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Pega a vacina e vá com o Tyrell, então, já aviso vocês que este vídeo aqui vai ser curto, tá? Não vai ser tão grande, porque logo ali já é o final, e o final eu vou deixar os dois nêmesis finais para o vídeo 10. Daí eu vou ter que explicar a estratégia para eles, então, aqui vai ser só o Nest 2, tá? Então, não vai ser tão grande esse vídeo aqui. Não precisa mexer no inventário ainda. Lembrando que o save que a gente tem é aqui, tá, pessoal? Aqui, lá no Nest 2, que vai ser a instalação subterrânea lá da Umbrella, que é para onde a gente vai, não vai ter máquina de escrever, tá? Então, o save é aqui, daqui. Só mais bem lá pra frente. E agora, Tyrell que já estava mal. Tyrell! Não! Não! Keep going. We're almost there. Não! Não! F***! O objetivo, pegue a vacina. Então o Nemesis matou o Tyrell, infelizmente. Mas agora a gente tem que prosseguir para o Nesp 2. Então já de cara, vamos subir essas escadas aqui que vai ter dois inimigos. Uma zumbi normal e um zumbi pálido. Primeiro zumbi, tentar fazer o headshot. E o zumbi pálido aqui, tentar levar ele para a escada. Esse aqui é bem perigoso, só morre com um tiro de Magnum na cabeça. Então, tentar acertar. Acertei, boa. Tentar, não precisa focalizar, tá? Ele já morre com um tiro de Magnum na cabeça. Vai ter que ser na cabeça, tá? Já tirar ele do nosso caminho. Então aqui, tá nessa salinha, vai ter uma pólvora de qualidade. Já vou combinar com outra para criar mais munição. Só cria duas benditas munições, né? Paciência. Herva verde. Aqui teria máquina de escrever para salvar, mas eles trocaram por munição de pistola. No modo inferno. Até no pesadelo tem uma máquina aqui, mas no inferno o cara se vira. Regulamentos do Nest 2. Assim que a gente lê-lo, vamos liberar o mapa, que vai nos facilitar um pouco. Esse laboratório aqui, ele é fácil de se perder se tu não conhece ele. Mas eu vou mostrar para vocês sempre o melhor caminho, tá? Então, o negócio é o seguinte. Vou deixar aqui tudo do jeito que tá. Vamos ter que pegar um pendrive para nós podermos prosseguir, tá? Exatamente, um pendrive. Pasme. Então, vamos checar aqui para ver o que a gente encontra. Bom, vai ter uma caixa aqui, né? Aí tem aleatório. Veio 12 de pistola. Mas no treinamento pode vir bala de shotgun também. Então eu não dei muita sorte agora, eu queria bala de shotgun. Diário de Isaac Grave. Achei sacanagem o nome da bala de shotgun, sendo que no treinamento eu recebi, né, cara? Veio 3 de shotgun, vai me fazer falta lá no final. Mas de boa. Bom, aqui vamos mostrar o Mr. Charlie número 19, penúltimo. Não se preocupe que esses pesquisadores aqui estão mortos, tá? E tá exatamente aqui, tá? Coladinho aqui nessa parede o Mr. Charlie 19. Falta mais um. E aí eu vou lhes mostrar todos, né, cara? E eu sei onde é que ele tá. Mais um palha que se chama ensaio síntese de vacinas. Beleza? Vamos checar aqui o que a gente encontra. Mais uma pólvora de qualidade. Eu acho que aqui vai ter mais uma normal, exatamente. E agora nós vamos ter que checar aqui. Esse sintetizador de vacinas. E vai dizer que a gente vai ter que sintetizar uma vacina pra colocar aqui. Para começar a vacina, coloque os materiais na câmara. Não temos ela ainda. Synthesis? Eu tenho que fazer ela mesmo? Tudo bem. Eu vou descobrir isso. Então a gente tem que sintetizar a vacina. Falta eu pegar o pendrive, né? Tá aqui nesse computador. De ver, descrito Umbrella Corporation. Pegamos o pendrive, hein. Deixa eu examinar. Chave de desativação. Então agora a gente pode transitar por dentro do laboratório. Mas beleza. Agora a gente volta aqui. Colocar o pendrive aqui pra gente abrir essa porta. E já descarta ele, né? Já fica aí. Já fica aí automático. Bom, vai ter três zumbis pálidos aqui dentro. Mais um zumbi normal que vai estar caído. Então, toda cautela. Já dá um head nesse cara. Ou só pra matar mesmo, tá bom? Dois pálidos. Esses aqui eu acho que avançam, né? Esses aqui avançam. Mas na save room eu acho que eles dão um avanço. Bom, esses pálidos aqui é o seguinte, né, mano? Trazer pra cá um tiro de 12 pra combar com um de magno. Já deixa ele mais fraco e a gente acerta o tiro em mente. Boa. Atenção com o outro. Virou plaga tentáculo. Ô, coisa linda. Aí, ainda bem que morreu com um tiro. Esse aqui é o zumbi e virou plaga tentáculo, né, cara? Sacanagem. Atenção com o outro que tem aqui. Vai ter um pálido exatamente aqui. Toda cautela. Ver se ele não nos enxerga. É, enxergou, né? Deixa eu acalmar o teu coraçãozinho aí. Pra te meter um balaço. É isso aí, cara. E lá no fundo vai ter mais um pálido, tá? Pronto, acertei. Consegui acertar esses tiros. Muito bom. Vai ter uma zumbi aqui. Eu vou carcar ela na pistola. Vou dar rego, não. Não vou dar nem chance. Carquei ele 12 tiros. Vou meter logo munição aqui. Aí, morreu. Essa aqui não incomoda mais. Se tu quiser dar um headshot nela, tu também pode. E vindo aqui, nesse finalzinho. Vamos ter exatamente aqui, nesse chão aqui, entre essas duas caixas. Essas quatro caixas, né? Mas aqui embaixo, o Mr. Charlie do número 20. Então, mostrei todos os Mr. Charlie. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês nesse quesito. Você vai ganhar uma conquista. Tchau, Charlie. Um zumbi pálido, né, cara? Então, é... São mais fortes. Vou pegar uma parte da vacina aqui. Pegar o tubo. Amostra de cultura. Uma amostra de antígeno. Eu definitivamente vou precisar de uma vacina. Amostra de antígeno. Inerte ao T-vírus. Crucial para a produção de anticorpos usada para sintetizar uma vacina. Bom, originalmente, os zumbis pálidos, eles vêm aqui no laboratório, tá? Nas dificuldades menores. Mas já no... Pesadelo e no inferno, eles já aparecem lá no hospital. Mais um vale que se chama aviso de remessa. Beleza? Certifique-se de que aqui não tenha mais ninguém. Mas eu creio que não. Mais uma pólvora de qualidade. Vamos ver se a gente tem duas aqui. Duas. Vamos criar mais munição de magno. Quanto mais, melhor. É o que eu sempre digo para vocês. Explosivo A. Aqui vai ter mais um pálido, tá? Então, já saca a magno. E esse tiro aqui, tu não... Ele é bem fácil de acertar, né? Ainda a gente tem nove tiros ainda. Isso é bom, cara. E aqui temos os nossos primeiros projéteis ácidos, gurizada. Tá? Munição ácida aí vai ser importantíssima na próxima parte. Explosivo B. E antes de ir ali pra baixo, como eu já tô sem espaço, eu vou lá voltar no baú. E aí a gente vai com os itens já necessários para encarar a próxima parte do Nest 2. As munições de ácido vão ser muito importantes numa sessão que nós vamos enfrentar a seguir. Voltando aqui no baú, se tu estiver jogando nos níveis mais fáceis, já salva o jogo. Então, vamos lá. Deixa eu tirar esse explosivo A e tá pegando outro explosivo B. Vou tá criando munição de ácido B mais B. Duas com mais duas são quatro. Tira a pistola. Não vou mais só usando ela. E sim apenas a shotgun. Se bem que pouco a shotgun, né? Vou só tá levando ela junto por levar. Tá levando a Falcão Relâmpago Magnum. Sou a única munição que eu tenho. Já não tenho mais pólvora, já não tenho mais bala de magnum. As minas, projéteis ácido, amostra de antígeno e uma erva verde. Vou aproveitar o gancho e vou pegar mais duas ervas combinadas. Então vamos levar aqui bastante cura. Beleza? Essas quatro explosivas, só pra quebrar um galho. Duas de mina, quatro ácidos. Let's go. Carregar aqui a 12. Eu tô com pouca bala de 12. Isso pode me prejudicar mais lá na frente. Mas eu espero que dê pra gente fazer tudo certinho e bonitinho. Vamos por aqui, que nem a gente veio antes. Só que agora nós vamos avançar mais um pouco. Importante levar bastante cura aqui, tá? Eu levei até demais, né, cara? Não precisava de duas ervas combinadas. Então, levem uma, tá? Levem uma. Se bobear, eu até vou ter que descartar. Mas daí que é bom, a gente já vai ter três, quatro cura completa, né? Porque aqui vai ter um spray. Tinha me esquecido desse spray, né? Então, temos que energizar a porta. Empurrar esse treco aqui. A porta já tá com energia, podemos prosseguir. E olha o que que a gente tem aqui, rapaz. Que doideira é essa, mano? Os Tyrants, rapaz. Olha que viagem, pô. Doideira. E aqui, os Hunters. Mistério solucionado. Aqui vai ter um explosivo A. Eu vou estar deixando ele aqui, por enquanto. Não tenho espaço pra ele, né? Lá em cima vai ter mais itens. Aqui vai ter uma erva vermelha. Combinar aqui com a verde. Tem quatro curas, né? Então, importante. E aqui é o seguinte, pessoal. Dois Zumbi Pálidos e duas Plagas Tentáculos ali na frente, tá? Chega mais ou menos uma média distância. Como aqui. Não precisa focalizar. Mas tenta ser rápido. Não deixa o inimigo nem passar da porta, beleza? Passou da porta, já mete um tiro. Vai tá vindo mais um Pálido. Já tô com a 12 preparada pra ele. Errei! Errei o tiro. Mas não tem problema. Já tomou dano, já usa cura, né? Acertei! Morreu! Acertei a cabeça. Caramba, cara. Eu dei um tiro de 12, mas pegou no ombro dele. Aí ele não sentiu. Ô, jogo. O que eu tava treinando não me deu dano. Mas tem que tomar dano quando eu tô gravando. Que novidade. Novidade, né, jogo? Se eu te conheço, tu faz isso bem. Bom, explosivo B ali, como vocês viram. O tiro de 12 é mais pra acalmar ele, né? Que eu dou. Para não errar um tiro de magno. Mas enfim. Carta preensiva. O Nemesis. O Nemesis. Só agora que tu descobriu o nome, Jill. Mas tudo bem. Antes tarde do que nunca. Explosivo A. Pálvora de qualidade. E aqui. Vamos ter a segunda parte da vacina. Tubo de ensaio com líquido. Um samplão adjuvante. Estas são combinadas com antigens para aumentar a resposta do sistema imenso. Vamos examinar aqui. A amostra de adjuvante estimula a produção de anticorpos quando combinado com o antígeno serve para sintetizar uma vacina. É o que vamos fazer. E agora a gente tem a base da vacina. Tecnicamente é uma vacina. Mas precisa ser processada para distribuição. Talvez haja algum equipamento que faça isso. Então aquele sintetizador lá, né? É onde a gente vai fazer a mágica acontecer. Seguinte, gurizada. Vamos voltar lá para o elevador. Que agora o bicho vai pegar ali embaixo, tá pessoal? Eu deixei ainda uma pólvora para pegar ali, né? Um explosivo A. Então é o seguinte, povo. Vamos descer aqui. Em seguida eu já explico. Observe que a gente tem um, dois, três, quatro, cinco tubos com Hunters, Beta, Caçadores. Eu não sei como é que é no facilitado. Talvez nem venha algum Hunter. E no inferno vem todos os cinco, tá? Então, para a nossa tristeza, vamos ter que enfrentar todos esses cinco Hunters, tá? Então é o seguinte. Já equipa aqui, já Launcher com a munição de ácido. Novamente o esquema que eu digo para vocês. Troca a munição, troca de arma para cima e para baixo e já carrega mais rápido. Tá? Tem que ser certeiro, tá? Então é isso aí. Ácido a gente vai desnortear os Hunters. Vamos atordoar eles. E aí a gente vai usar as duas minas. E se eles estiverem ainda vivos, usar os projetos explosivos. Vamos lá então. Então, talvez eu esteja tomando dano aqui. Vou concentrar. Só correr deles, né? E quando tiverem dois juntos, sempre usem as suas armas mais letais. Beleza? Let's go. Juntou. Mina. Já deu dano num. Aí. Tomou um dano já usa cura, tá? Porque dois são letais. Aqui o negócio é corridão, mano. Não tem outro. Morreu. Só ficou mais um. Vou usar cura. Não tenho o que temer, né? Deixa eu atordoar vocês. Já vou matar com a ácida esses dois aqui. Se tu ainda estiver vivo, vou te dar um tiro de magno. Aí. Usei tudo as curas. Pra tu ver como é que é. Eu tava achando pouco. Foi. Morreu. E eu que tava achando pouco, hein? Quatro curas. Muito, desculpe. Eu tava achando muito. Quatro curas. Uma no zumbi pálido. Três nos hunters. No fim das contas, serviu como uma luva. Caiu muito bem. Então. Um, dois, três, quatro, cinco. Caíram cinco hunters. Então é isso. Combinar aqui o explosivo A com o outro. Pra criar a bala explosiva. E tá tudo certo. Agora a gente pode voltar lá. Sons e salvos. Sobrou ainda quatro tiros de magno pra gente tocar o furdunce lá no próximo boss. Aí sim, hein? Bom, eu creio que errei um tiro só de magno no jogo todo, que foi no episódio passado. Mas tá tudo bem. Agora a gente volta com a vacina. Deixa eu me localizar. Aqui. Adiantar o progresso. Vim pra cá. E agora a gente vai sintetizar a vacina. E se tu tava passando muita raiva fazendo o puzzle da Water Sample lá no Retrés Clássico. Saiba que aquele puzzle super difícil, mas que dava gosto do cara fazer. Foi retirado por essa porcaria aqui de sintetização de vacina. Tirar um dos puzzles mais difíceis da saga Resident Evil pra colocar uma bostinha. Que é fácil de resolver. Aqui tu vai deixar mid. E high. Low. Três botão. Acabou. Sensibilizando a vacina. Sim. Sensibilizando. Por favor, repete a canistra de vacina. Sinceramente, cara. Eu teria vergonha de chamar isso aqui de puzzle, hein? Eu teria vergonha. Vacina. E assim que a gente pegá-la, o bicho vai voltar. Ah! 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 Fuja das instalações. O bicho não desiste mesmo. Ah! 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 Aperta aqui o W. Para não estar sendo levado pelo Nemesis até a morte. É só segurar, né? Ah! Subindo aqui, tudo explodiu Chegamos a uma nova sala Então aqui vai ter vários itens Se a gente for aqui na frente Bom, vai ter um file aqui, né? Centro de Descartes É, rapaz Aquela mini arena ali, né? Vai ser o local do próximo boss, né, cara? No próximo vídeo Eu vim aqui só pra pegar esses projéteis de fogo, tá, pessoal? Adiantar o serviço aqui pra não ter que ficar pegando eles toda hora Se, no caso, der algum problema Então aqui vai ter vários itens É... Deixa eu pegar minha faca Pra estourar esse barril aqui Eu não quero tá miguelando munição Uma hora dessa, né? Mas... Se tem a chance de eu pegar a faca, eu vou pegá-la Explosivo A Spray Polvora da qualidade A gente consegue fazer mais duas De Magnum E eu vou ter, olha só que beleza Seis balas Para a próxima parte Muito bom, hein? Mais projéteis de fogo seis Mais seis explosivos Então agora nós vamos fazer toda a nossa seleção de itens Para o penúltimo boss Do próximo vídeo Lá naquela arena Então vamos lá Já vou começar tirando essa faca Então a parada é o seguinte, pessoal Pegar aqui o lança-granadas Shotgun Magnum A pistola A vacina que a gente tem que levar Todas as pólvoras, tá? Que a gente tiver A Combinar umas nas outras E criar munição Explosiva É pouco, eu sei Vamos juntar mais essas que a gente tem E é isso aí Ficou uma B Paciência Vai ficar sobrando, né? Pegar todas as de fogo Não vou pegar munição de pistola Tem sobrando Todas de shotgun, é claro E cara, vamos levar Se isso aqui tudo é suficiente Três curas, né? Levar três dessas aqui Então, a gente Sobrando cura aí no game, né? Então vamos carregar aqui O gel launcher já com a De fogo Que é a que a gente vai usar Três ali na frente Mais meia dúzia aqui A gente tem nove Mais vinte e uma explosivas Foi que eu consegui carregar pra cá Então A parada é a seguinte, povo Lança-granadas com munição De fogo já equipada A espingar DM-3 Falcão-relâmpago Tive sorte de sobrar seis balas Pistola G-18 Sem munição aqui mesmo Vacina Aqui já disse pra levar as três de fogo Todas as explosivas que tu tiver Inclusive das pólvoras Munição de shotgun E três ervas Beleza? Vamos lotado Pra não dar chance pro azar E salvando aqui No próximo vídeo A gente vai continuar Tá? Que é onde será o final Do jogo Beleza? Então No próximo vídeo A gente vai ter Os dois Nemesis finais Pra nós enfrentá-los Beleza? O próximo ali embaixo Que vai ser De novo Nemesis cachorrão Como eu falo Só que agora ele vai estar Com novos ataques E com a diversidade Dos inimigos Também ao longo da arena E o final Que todo mundo sabe Que é uma das partes Se não a parte mais difícil Do jogo Final Vocês vão ver No próximo vídeo Tá? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Esta foi a nona parte Aqui do meu detonado Do Resident Evil 13 remake Jogando no modo inferno Sem itens da loja Penúltimo vídeo No próximo vídeo Será o final Correspondente A décima parte E se você gostou Do vídeo Deixe seu like Comente o que achou Se inscreva no canal Para acompanhar os próximos vídeos E ative o sininho Para receber todas as notificações Um grande abraço a todos E até o próximo vídeo Falou e fui E até o próximo vídeo E ative o sininho